Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Então, o Yoga, assim, através do mapa do Jyots, ele, com um sentido mais pleno da palavra, é Casa 12. A Casa 12 representa a nossa capacidade de moksha, a nossa capacidade de transcendência. Qualquer pessoa que tem astros muito proeminentes, ou o astro que o governa aquela casa muito proeminente em algum canto do mapa da pessoa, é uma casa relevante. A Casa 8, que também é uma casa de moksha, todas as casas de moksha 12, 8 e 4 vão ser proeminentes para o Yoga. A Casa 8, ele é uma casa relacionada à transformação interna. Então, por exemplo, uma pessoa que faz Kundalini Yoga, uma pessoa que faz muito Yoga voltado para a respiração, para a Kri Yoga, etc. Está mais relacionado à Casa 8, que é uma casa mais, não exatamente de você se iluminar, que é, digamos, a proposta da Casa 12. É mais uma casa de você se transformar, você se melhorar quanto um ser humano. Então, você, digamos assim, lidar com traumas e etc., lidar com aspectos profundos da tua psique, coisas que estão mais, digamos assim, enterradas no teu processo de consciência, que teu sistema de consciência superficial meio que nega para não vivenciar aqueles traumas. A Casa 4 é uma casa de autoconhecimento, digamos assim, autoajuda. Que também é uma casa de moksha, que faz com que as pessoas procurem respostas para determinadas questões. De onde eu vim, quem eu sou, qual é a história da vida, etc. Ok? Então, todas essas casas são casos de autoconhecimento, casos de aprendizado. Quando no mapa de uma pessoa, todas essas três casas, elas estão bem ativas, isso faz com que a pessoa se interesse por transcendência. Seja porque tem o Sol lá, o Sol é um bom significador disso. Seja porque tem o Saturno lá, aí vamos primeiro para os grahas. A gente falou primeiro de três casas, né? Doze, oito e quatro. Aí, o que significa cada um dos grahas nisso? O Sol vai ser basicamente como você quer reger o teu plano. Se você tem o Sol em algum deles, o quanto você, digamos assim, se inspira a fazer alguma coisa, vai estar relacionado ao Sol Paneles. Por exemplo, o Sol na doze, significa que você se inspira a fazer muito Yoga no sentido de transcendência. O Sol na oito vai fazer, você se inspira muito a fazer processos de transformação pessoal. Vai dar um ótimo Cri Yoga, por exemplo. O Sol na quatro vai fazer com que você procure estudar isso de uma maneira, mais como uma autoajuda, no sentido como no Ocidente a gente entende como psicologia. Ok? Então, de alguma forma, o quatro é psicologia, a oito é misticismo, a doze é espiritualidade. Brasso, no modo, falando. Aí, se você, por exemplo, tem a Lua, Chandra, em cada uma dessas casas. Na doze vai fazer com que a mente fique muito interessada em sair para retiro de meditação, que você fica sozinha, isolada. Na oito vai ser de participar de cerimônia de ayahuasca, fazer ritual místico e etc. Na quatro, ir para conferência de pessoas conversando sobre comunicação não violenta, pedagogia Waldorf e etc. Ok? Aí, por exemplo, Marte. O Marte é a ação. Então, capacidade de fazer atividade, né? Na quatro, a pessoa vai ter muito interesse em ficar elaborando, discutindo temas e etc. Mas não vai ser uma coisa muito prática no sentido de pegar o pranayama e fazer. Na casa oito, essa energia vai ser muito mais direcionada a você descobrir os segredos do prana através de pranayama e etc. Marte e pranayama têm muita coisa a ver com a outra. Na casa doze, Marte, também representada pela nossa amiga Lishiva, vai ser ficar meditando. Porque é a forma última do prana em meditação. É, por exemplo, Júpiter. Na casa doze, o Júpiter vai trazer uma influência muito da pessoa entender que existem energias superiores que você precisa seguir. E que você vai seguir o teu Dharma. É o mais fundamental para você fazer de ouro. O Júpiter não faz muita atividade física, no geral. Na casa oito, vai ser ficar recebendo iniciações de mestres. Que você receba esse conhecimento, muitas vezes, de mestres que são ocultos. Por exemplo, a Shuddha Dharma é um exemplo disso. Existe um conhecimento transcendental, mas ele não deve ser transmitido através de parâmetros iniciáticos. Na casa quatro, isso vai dar, por exemplo, a psicologia do Ayurveda e do Yoga. Falar sobre esses conhecimentos. Tiago Namastê no YouTube, etc. E tal. Que você fica falando sobre espiritualidade como uma forma das pessoas viverem melhor. Aí Saturno. Saturno na casa doze. Vai, no geral, fazer um assético. Uma pessoa que se mortifica de alguma forma. Não dá muita importância para o corpo. Aquela galera que na Índia põe cinza no corpo. Os Agorazes. Na casa oito. Saturno vai estar disposto a fazer qualquer loucura. Digamos assim, cantar cobra, etc. E tal. Para andar no limiar da vida e da morte. E buscar respostas que envolvam algum grau de mortificação ou de austeridade para o corpo. Na casa quatro. O Saturno vai procurar fazer com que as práticas de conhecimento abstrato se tornem uma coisa um pouco mais denso. Ou através do Karma Yoga, que é da ação, dependendo de como ele estiver em signo. Ou através de respiração, pranayama. Saturno também é um governante do prana. Só o Saturno governa o prana, de alguma forma. Então, para a gente fechar, eu não vou falar muito do Raho, do Mercúrio e do Vênus. Porque eles não são significadores tão primários do Yoga. Faltou o Keto. O Keto, ele é o mais transcendentalista dos Grahas. Então, o Keto na 12 dá a capacidade do cara de viver numa caverna no Himalaia numa boa. Isso tudo bem posicionado. A gente já vai chegar nesse aspecto. O Keto na 8 dá muito conhecimento sobre mistérios mais profundos. Telepatas, etc. Pessoas que, assim, o professor Xavier. Pessoas que têm uma capacidade muito grande de entrar em conexão com dimensões muito alienígenas, fora do padrão. Os segredos do universo. São pessoas, assim, muito diferentonas. E na casa 4, como o Keto, no geral, não gosta de conversar muito com outras pessoas, vai envolver a pessoa ser um autodidata. Pegar livro do Hermógenas e ficar fazendo Yoga por ele mesmo. Então, a gente já falou das casas 4, 8 e 12. E, minimamente, a gente falou da influência de alguns Grahas aí. Aí a gente tem a questão dos signos. Dos rachis. Não vou entrar na questão das nakshatas. Mas isso já é uma base pra gente entender. Se a gente tem nas casas de 4, 8 e 12, signos prioritariamente de fogo do elemento do Dharma, a pessoa vai entender que Yoga, pra ela, é uma ação que faz com que a vida dela se, digamos assim, estruture em termos de princípios éticos. Aí, por exemplo, os yamas e o niyama do Yoga, do Patanjia, ele vai ter uma importância imensa. Porque ele vai ver o Yoga, não só como uma prática física, mas ele não vai ver aquilo como um código de conduta. Ele vai ver aquilo como uma ferramenta pra você saber como se comportar no mundo. Se tiver signos de pritve, de terra, de arta, essa pessoa vai procurar fazer com que o Yoga seja uma coisa mais pragmática, que as pessoas possam praticar. Vai trabalhar ou trabalhar na, ou trabalhar com estúdio de Yoga, fazer com que as pessoas tenham uma capacidade maior de ter um médico confortável de Yoga. vai trabalhar o aspecto material do Yoga. Passar a engenheira, vai fazer uma companhia de gente que quer ir pra Índia, etc. Não necessariamente ele vai ser um praticante muito determinado e tal, vai fazer a prática de Yoga dele, mas vai ajudar um monte de outras pessoas a fazerem essa prática. Se ela tiver signos de evento, nessas três casas, vai significar que ela vai ter muita capacidade de vender o assunto. seja escrevendo livro, seja fazendo propaganda, seja criando site, seja recebendo as pessoas que vão pros retiros, etc. O elemento de vaio, de evento, vai permitir que ele comunique o Yoga pras outras pessoas, seja fazendo um blog na internet, etc. E os signos de água, de ala, ou apas, dependendo de onde você lê, é, digamos assim, a condição mais natural pra essas casas de moksha, porque o elemento de água é o elemento de moksha. Tem um pouco dessa explicação na minha série do Gunas, que eu publiquei lá no ano passado, que foi um curso em Brasília. A segunda parte é a parte do de outros. Esse elemento de moksha é o elemento puro de autoconhecimento. A pessoa não está muito interessada em, digamos assim, saber o que as outras pessoas estão achando, o que elas estão comprando, onde elas estão praticando. É aquele cara assim que está só interessado em, tipo, largar a vida e ir ou pra floresta, como era antigamente, ou ir pra um asf, um mosteiro, ou qualquer coisa assim como é atualmente, ok? Por exemplo, nessas casas 4, 8 e 12, eu tenho uns signos de fogo, de Dharma. Então, pra mim, isso significa que o Yoga ainda precisa, além de ser um aspecto ético, que eu devo procurar seguir, ele também é uma coisa que, dentro da configuração do meu mapa, isso implica de que transmitir a Ayurveda, Yoga de outros pela internet e tal, para as pessoas, é uma coisa que, pra mim, faz o Yoga valer a pena. Não é só uma questão de ganhar dinheiro, não é só uma questão de fazer consulta, curso, etc. É uma questão das pessoas conhecerem esse mundo, e isso, pra mim, é importante. Então, a natureza dos rachis, que estão nessas casas, faz com que você consiga se encontrar melhor dentro desse caminho. Saber se é pra você ser uma pessoa que é pra propagar essa verdade, entre aspas, Dharma, uma pessoa que é pra sustentar essa verdade, financiar, vamos colocar dessa forma, estruturar, Arata, se é pra vender essa verdade, vender essa filosofia, etc. e tal, fazer com que as pessoas, digamos assim, consigam acessar esse conhecimento vaio, ou, pura e simplesmente praticar, não dá importância pra ninguém mais. E, tipo, tá lá na tua, não importa se a pessoa te conhece ou não, é aquela pessoa que pratica muito mais pra si mesma, e, eventualmente, nunca ganha dinheiro com isso, nunca espera ganhar dinheiro com isso, etc. e tal. Então, além disso, que a gente já falou dos elementos dessas quatro casas, ou, desculpa, dessas três casas, quatro, oito e doze, de alguns astros lá, de alguns grahas lá, e de alguns signos lá, um aspecto que é importante é, os astros que estão ali, eles governam quais casas no mapa? Então, por exemplo, isso a gente já vai ver no teu mapa. Se você tem um astro X qualquer, por enquanto, que governa a casa 9, no teu mapa, ou que governa a casa 5, ou que governa a casa 3, ou que governa a casa N, o papel daquele astro, governando determinada casa, também é importante pra você se encontrar naquele caminho. E, assim, de uma maneira mais relacionada a uma vida profissional e tal, qual é o Dasha que você está vivendo? E qual é as casas que aquele planeta que está naquele Dasha está regendo, vão fazer com que determinada mudança profissional para o mundo do Yoga seja mais fácil ou não? Por exemplo, se você está num Dasha, que esse astro governa a casa 9, isso vai ser fácil de você vivenciar o Yoga como um caminho pessoal seu. Mas se governa a casa 12, que é uma das casas, digamos, você vai ter muita certeza que você precisa mudar a tua vida, que você precisa transformar a tua história para que a tua espiritualidade possa se manifestar de uma maneira mais clara. Então, a gente vai olhar esses aspectos. Determinados casos, determinados astros, determinadas configurações dos elementos, dos signos, quais são os astros que estão ali, que casos eles governam, e quais são as ervas. Tem um outro elemento que é quem é que governa essas casas, porque pode ser que essas casas sejam todas vazias, mas você esteja na era, por exemplo, suponha que você tenha uma semente de verde, quem governa a casa 12 é o sol em leão. Aí, esse sol não está em nenhuma dessas casas de fogo. Mas o fato de ele estar ativo pela era também vai ser relevante para aquela casa estar específica. Mas aí já é uma consideração um pouco mais... Não é secundária, mas um pouco mais suave. E aí a gente vai ver agora isso no teu caso. Ok? Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com Namastê!